Acabou. Acabou. It's ended. Ha Jechu, it has ended. O fim do mundo. Nos enfiaram num beco escuro, mas saímos. E ainda que nada mais seja como antes, agora iremos reinventar o nosso normal, pois não mais estamos impedidos de nos manifestar presencialmente. Os inimigos da arte são muitos, mas nós somos legiões, e agora ocupando também o intangível. E assim como Sísifo, venceremos a Tzu Wang, e sem dúvidas venceremos também o Zeitgeist e o Diablo. Rindo, porque este é o nosso maior ato de resistência. Everything has to end para que um novo dia possa nascer. No fim do mundo prosperamos e resilientes trazemos o terceiro Fast Film. Realizado de 6 a 14 de novembro pela Companhia Apocalíptica, com o propósito de fomentar a apreciação artística mundial em tempos de pandemia. É um festival de artes não competitivo e totalmente online, realizado com recursos da Lei Aldir Blanco. Serão mais de 100 horas de programação, divididas em 60 atividades, entre formativas, curtas, gravações, lives, estreias e internacionais. Abranjando um total 17 vertentes artísticas, gerando renda para quase 300 artistas residentes nos quatro cantos do mundo. E é com orgulho que agora a Companhia Apocalíptica inicia o terceiro Fast Film. Bem-vindes ao Fim do Mundo. Espaniola, Orgulho dos Malditos Um conto de Pedro Henrique Deleu, pela voz de Davi Carola Vermes espanhóis a este bordo! Gritou o sentinela no cesto da gávea, no alto do mastro principal, tocando desesperadamente a cineta do alarme. A robusta embarcação pirata se fazia pequena diante do monstro de madeira negra e ferrofúgido. Lá, Trinidad, era tão colossal que poderia engolir o navio se possuísse uma boca. Tal inimigo não carregava apenas um nome, mas uma alcunha. Em alguns minutos os piratas saberiam porque todos os chamavam de O Orgulho dos Malditos. — Fomos atacados! — gritou um dos marujos. Haviam saído de Kingston há seis dias e, costeando o litoral jamaicano, estavam indo para o leste. A tarde estava chuvosa. Bolotas de ferro rasgavam o ar. A fumaça enchia seus pulmões e os fazia tossir. A tripulação estava ansiosa, pronta para a batalha. Espumando pelo mar em sua direção, o capitão contemplava o galeão espanhol no horizonte. Com a mão esquerda no timão, ergueu o punho direito com a palma aberta como um sinal de alerta. Sentiu o vento e, sem pensar no desenrolar das ações e suas consequências, traçou uma estratégia. Fechou o punho bruscamente e ordenou. — Luke, leve o escravo ao combate a todo pano. — Hoje derrotaremos os malditos. Usaremos seus órgãos como iscas e seus ossos como carvão. Observou que a tripulação ficou animada. — Pie, as teias a Jolie Rouge. Hoje não teremos piedade. Ordenou Luke, numa voz assustadora, sem entonação. — Henry, preparar para disparar canhões a bombordo. Vamos virar e impor alguma distância. Eles estão se aproximando a barlavento. O imediato estava empolgado para o combate. A armada espanhola foi ao encontro rapidamente. Estavam tão perto que podiam ver o brilho do sol nas armadas em suas mãos e o reflexo de alguns dentes de ouro. — Nunca antes a presa viera diretamente às nossas garras, pensaram. Mas possuíam uma vantagem. A tripulação, como em uma orquestra, estava muito bem alocada, do imediato ao carpinteiro, com suas pranchas de madeira e ferramentas, pronto para um reparo de emergência, do cirurgião ao armeiro, com os canhões posicionados em uma angulação precisa. Uma salva de oito tiros em sequência abriu vários buracos no casco do maldito, dois deles abaixo da linha da água do navio espanhol. A esperança era mandá-los para o fundo do mar até o pôr do sol. — Vamos encher os flancos deles de chumbo! — gritou Gerard, o canhoeiro. Em outra ocasião, os piratas não infligiam danos ao navio inimigo. O objetivo seria subir a bordo e saquear. E não se pode saquear um navio afundado. Por azar, os espanhóis pensavam de modo parecido. Eles não tinham interesse em abordá-los. Queriam destruí-los. O fogo brotou das laterais do galeão espanhol, enquanto seus canhões trovejavam. O escravo sentiu o impacto. O casco rangeu e rachou. Uma chuva de lascas de madeira penetrou o braço e o pescoço de Raguj. Os tiros encontraram seu destino. O navio pirata pareceu ter sido vítima de um ataque de tubarão colossal. O navio começou a afundar lentamente. Incêndios romperam na popa. Subestimaram o maldito. Nada como ventos do inferno soprando no rosto, pensou Raguj. O escravo da sereia, de fato, parecia um inferno. Fumaça, fogo e gritos. E quando tudo parecia não ter fim, ficou ainda pior. Tiros de mosquetes começaram a zunir e o marujo caiu num borrifo de sangue e miolos. Os piratas franceses estavam prestes a perder o navio para o mar. E agora tinham que se esconder para não receber um balaço na cabeça. Foi quando François pensou em fazer a única coisa que um homem em sua situação faria. Michel, Joseph, vão para o paiol. Peguem todos os barris de pólvora e coloquem na proa. Vamos afundar os navios. Os dois navios? Perguntaram espantados, em uma só voz, como se fosse coreografado. Vão, agora! E depois que eles saíram correndo, o capitão colocou a palma da mão no chão do convés e completou mentalmente. Não se preocupe, você será reconstruído. A dispersão da fumaça tinha começado, permitindo ver que o grande monstro de madeira estava dando a volta. Michel e Joseph colocaram sete ou oito barris de pólvora na proa. Luke e Henry abasteceram o canhão de rodízio e realizaram um ataque de costado. Agora era a vez dos franceses comemorarem. Não tinham muito tempo. Havia fogo perto do rombo do casco na proa. Algo estava para acontecer. Algo grande e inesquecível. O capitão estava hipnotizado pela ideia de destruir um dos maiores navios da frota da Armada Espanhola. La Trinidad, hoje, iria a pique. Luke, leve todos a polpa. Quando eu der o sinal, mergulhe. Vocês devem mergulhar. Fiquem um bom tempo debaixo d'água, ordenou Raguj. Demorou alguns segundos para o imediato compreender o plano. Toda a tripulação estava determinada a não facilitar a entrada no desconhecido baú de David Jones. Nos veremos novamente, capitão. Nesse mundo ou no outro, disse Luke junto com a tripulação, indo em direção à parte traseira do navio. O escravo da sereia se engrava rumo ao seu destino final. O navio já estava inclinado, chafurdando na água como uma bela mulher em uma banheira, e ia lentamente ao encontro do espanhol. Nunca antes a presa viera diretamente às nossas garras. Eles deveriam estar pensando. A presunção lhes custaria a vida. E algo muito pior, a destruição do galeão. Uma decisão difícil de tomar, mas que tomarei sem remorso, refletiu Raguj no momento em que girava bruscamente o timão para este bordo. Poucas coisas são mais barulhentas do que o tiro de um canhão. A explosão de dois navios é uma delas. Em um lampejo, François foi atirado para fora do convés, sem saber onde iria cair, se estava vivo ou morto. Poderia ter sido empalado pelo mastro quebrado ou ter sido jogado ao fogo. Em um truque de sorte, foi bater no mar. Nas águas geladas do mar caribenho, a água salgada tinha gosto de morte. Hora entrando pela garganta, hora avançando pelas narinas. Cada nova tentativa de agarrar-se à vida era um desespero. Invadindo os pulmões que protestavam contra o ataque líquido, a aflição era insuportável. O medo cresceu em seu coração. De qualquer modo, ele estava à deriva, não muito abaixo da superfície, vendo o mar acima. A mente viajava pelos anos vividos enquanto afundava, de olhos arregalados, consciente de tudo o que acontecia ao redor. A mente delirava através dos anos, manifestando em poucos instantes de uma vida inteira. É como dizem, passa-se a ópera de sua vida no momento da morte. Sua única opção naquela altura era sobreviver, com muito esforço para vencer a força das águas. Desesperadamente, batia os braços e as pernas. Não estava em seus planos morrer como um náufrago. Sempre imaginou que morreria cercado de luxo e mulheres. Desde quando se tornou um pirata, seu objetivo era saquear tesouros. Tesouros que pudessem pesar em balanças. Baú cheios de peças de ouro e prata, enferrujada com o sangue de seus antigos proprietários. E no instante em que ele perdia suas forças e junto sua esperança, ela veio até ele. Ele a agarrou, apertou-a com mais força ainda, segurou-a junto ao peito. Talvez for um presente do próprio Poseidon, pelo sacrifício, pela bravura ou pelas almas que enviou ao fundo do mar naquele dia. Esculpida em um tronco inteiriço de acássia, a figura da proa, uma sereia, não apenas um objeto ornamental que trazia sorte ao navio. Embora a crença popular diga que sereias seduzem ao fundo do mar, essa, que os morujos apelidaram de Sarita, salvou sua vida. Cadáveres passavam ao lado de Raguj, colorindo a água de um rubro por onde flutuava. Um pedaço do mastro rotopiava à sua frente. Ao longo de todo o mar, havia pequenas labaredas que logo seriam extintas pela água. Destroços flutuavam por todo o lado e, claro, alguns sobreviventes. Gritos de terror no começo, depois, gritos de agonia. Nesse ponto não se perguntavam se haveria tubarões, mas quais? Seriam martelos ou brancos? A cada batida de pés que se dava para longe daquele frenesi de sangue, horror e aflição, ele pensava em sua sorte. Se fosse um gato, teria usado pelo menos três de suas sete vidas, isso só naquela tarde. Nadou por algumas horas em direção a uma montanha e, quando anoiteceu, guiou-se pela luz de uma fraca fogueira, que muitas vezes desaparecia no meio das ondas. Essa luta incansável pela vida o levou até uma praia. Ali, na areia, desmaiou por exaustão. Na manhã seguinte, acordou e viu destroços por toda a praia. Lá estava o acrostólio do escravo da sereia, alguns barris inteiros e pedaços de madeira. Olhou mais atentamente ao redor e, ao que tudo indicava, não havia sinais de sobreviventes. Pensou em onde o destino, esse intrometido, havia levado sua tripulação. Lembrou de ter sido guiado por uma fogueira e, através de uma analogia primitiva, decidiu que haviam mais pessoas na ilha. Antes de adentrar na mata, que estava logo à frente, puxou a sereia de madeira para longe do local onde as ondas quebravam, deixando a insegurança até sua volta. Alguns passos rumo ao desconhecido labirinto de árvores, chipós e xilros, ouviu o barulho de folhas e gravetos sendo esmagados. O tumulto de sons estava cada vez mais alto e isso indicava que algo estava mais próximo. Eu sou o homem do mar, não da selva, disse como se houvesse alguma pessoa ao seu lado, no mesmo segundo em que deu meia volta e, dez ou doze passos depois, já retornava à praia. A ideia de se embrenhar no avuredo não pareceu boa. A alternativa era circundar a ilha. Olhou para o mar e uma calmaria imperava no horizonte, totalmente o oposto da tarde anterior. Decidiu seguir rumo ao leste. Meia légua adiante, encontrou uma machadinha na praia. Talvez tenha vindo junto com os destroços. Percebeu que não carregava suas pistolas. Teve a impressão de que, para sobreviver, precisaria de qualquer coisa que caísse em suas mãos. Caminhando, já sem muita expectativa de achar alguém, escutou algumas vozes cantarolarem uma canção conhecida. Tesouros raros, grandes riquezas, de lendas piratas e um passado perdido. Um grupo de homens ao redor de uma fogueira quase extinta. Uma carcaça de um javali no espeto e seu cheiro delicioso que embebedava de fome seu estômago. No primeiro momento, houve um impasse. Ele olhou e analisou suas expressões. Alguns estavam confusos, como se não soubessem se atacavam ou fugiam. Eram quatro homens, possivelmente armados. Talvez com machetes, pederneiras ou, quem sabe, um bacamarte. Saltei da frigideira para o fogo, pensou. Ele não estava disposto a morrer naquela praia. Não fugira da armada espanhola, afundar ao La Trinidad, sacrificar o escravo da sereia para morrer nas mãos de bandidos devoradores de javalis. — Ragouge? Você é François Ragouge? — perguntou um. Acenou positivamente com a cabeça. — Como eles poderiam saber o seu nome? Seria aquela a fogueira que o guiou durante a noite? As dúvidas faziam uma visita. — Sua tripulação está na taberna. Chegaram ontem pela noite. Cinco náufragos. Disseram que você não morreria fácil. Parece que estavam certos. Bem-vindo à hispaniola! Espanhola, cabeça de javali Um conto de Pedro Henrique Deleu, pela voz de Davi Carola O fogo das tochas projetava as luzes e sombras na ruela vazia. Assim como o fogo, Gipsy também estava agitada. O vento, vindo do oceano, trazia o frio noturno para a pacata cidade costeira. Escondida no final de um beco sujo, ficava a taberna Cabeça de Javali, um lugar que atraia somente bêbados com pouco dinheiro e servia um petisco curioso, um biguaria que dava nome ao lugar. A jovem entrou, estava apreensiva e olhou ao redor. Parecia procurar por alguém, alguém que definitivamente não frequentava ambientes como aquele. Não havia quase ninguém no local, afinal, não tinha boa fama. A taberna cheirava a fumaça e porco frito. O ar estava abafado. O lugar encontrava-se quase vazio. Apenas duas mesas ocupadas, parcamente iluminadas pela luz que entrava por uma grande janela com vidros sujos. Um grupo de homens estava sentado em volta de uma mesa, enquanto na outra havia apenas um homem. O velho taberneiro, que estava cortando alguns legumes, ergueu a cabeça por cima de um barril e espiou a garota de cima a baixo. Gipsy usava um surrado gibão de couro, mas bem ajustado ao corpo. A jovem não se sentou à mesa. Permaneceu de pé perto do balcão, encarando o taberneiro. Tamburilou com os dedos na velha madeira do balcão. Saudações, procuro uma pessoa. Mas logo foi interrompida. Nós não trocamos saudações com qualquer um, rosnou um dos homens sentados à mesa. A garota forçou um sorriso. Não seria uma noite tranquila. Procuro uma pessoa, continuou. Um homem, barba loira, olhos castanhos, cabelo curto e uma cicatriz perto da orelha, disse tocando a orelha direita. Ninguém assim veio aqui, revidou o taberneiro com uma voz desagradável. Olhando ao redor, Gipsy notou um movimento de cadeiras e murmurinhos. Provavelmente, ela não era a única que estava agitada naquela noite. Entendo, ponderou a jovem, imaginando os possíveis acontecimentos. Onde encontro uma estalagem aqui perto? Talvez eu passe a noite na cidade. Não procuro problema algum, frisou. Não temos vagas, respondeu rudemente o taberneiro. Não há vagas na cidade para pessoas como vocês. Nesse instante, uma grisela, que desde o momento em que a garota entrara na taberna observava soturnamente, levantou-se da mesa e aproximou-se do balcão. Edmã, meu bom amigo, é revoltante notar que você permite a entrada desse tipo na sua taberna, no meio de pessoas decentes, disse zombeteiramente uma grisela. Peço que você vá embora. Não queremos problemas em Dame Marie, sussurrou o taberneiro. Não ouviu, sua vagabunda herege? Não há lugar aqui para tipos como você, gritou Fabián. Gipsy coçou o queixo enquanto sorria. Todos os ciganos são ladrões. Ladrões e putas. E as putas são baratas, continuou o encranqueiro, fedendo a rum e ódio. A garota permaneceu calada, embora atenta. Eles não escutam porque tem merda nos ouvidos, disse um outro que estava atrás, fazendo Fabián soltar uma gargalhada. Você deve... Começou Fabián. No mesmo instante, Gipsy cortou o ar da lâmina do seu punhal no movimento cruzado, cujo destino final foi o pescoço do magricela. O bêbado caiu vagarosamente no chão. O sangue da horta jorrou, respingando sobre as botas da garota. O ambiente fervilhou. Edmund, com os lábios trêmulos, ficou olhando para o corpo caído no chão. Um dos bêbados correu para fora da taberna. Dois outros recuaram até a parede, em pânico, com medo de serem os próximos. Um dos comparsas correu em direção à jovem para desferir um soco. Gipsy, então, girou sobre os calcanhares, fazendo o rato covarde perder o equilíbrio. Não havia escapatória para ele quando ela desferiu um forte golpe na testa com seu punho. A cabeça do homem inclinou-se tanto para trás que, por um momento, parecia que ela se desprenderia do tronco. Fabián ainda estava vivo, mas tinha os olhos embaçados, olhos de um quase morto. Sua mão se abria e fechava, parecendo as garras de um falcão. Você matou o Fabián, gaguejou o taberneiro, cheio de medo e desespero. Matei? Olhe para ele. Ainda está vivo. Vive graciosamente. Você não terá vida longa. Não gostamos de ciganos por aqui, gaguejou o taberneiro. É melhor fugir. Toda a Dama Arrice virará contra você. Dama Arrice virará contra mim? Anse de Nô inteira? Perguntou, gargalhando o guipse para o taberneiro. Logo em seguida, lançou um sorriso agorento para o homem caído no chão, onde começava a se alastrar uma brilhante mancha escura. Oh, nobre guerreiro, você é o que chamam de Fabián? Já vi braços maiores em uma ave. O morimbundo apertou os olhos, franziu a testa e abriu a boca para gritar, mas no lugar do grito jorrou da sua boca um jato de sangue. Você está tragando sua desgraça, continuou a garota agachando e tirando uma pequena faca de caçador do cano de uma de suas botas. É assim que se morre, em seu próprio mijo, ressurrou enquanto atravessava habilmente com a pequena lâmina a barriga do agonizante corpo. Matar mais uma pessoa por aqui será suicídio, uma idiotice total, defendeu-se o taberneiro. Isso é muito comum, afirmou a cigana olhando para a ponta de sua faca. Ah, não se preocupe, não é tão humilhante ficar morrendo de pavor. Se você me ajudar, eu ajudarei você, voltou a sussurrar. Me ajudar? Espantou-se o taberneiro. Como você poderia me ajudar? Veja o problema que você me causou. Fabián é sobrinho do chefe da guarda. Talvez nossas necessidades se aliem, a sua necessidade de continuar vivo e a minha necessidade de obter informações. Caiu um silêncio assustadoramente longo. A garota e o taberneiro estavam a quatro ou cinco passos de distância um do outro. Ambos refletiam sobre as possibilidades. Ela, em posição de defesa e atenta, segurava o punhal com a mão direita. Ele coçou o queixo. Parecia perturbado, constrangido. Em seguida, apertou os lábios numa expressão que supostamente deveria ser um sorriso. Surgir uma ideia. — Sua filha da puta diabólica! — berrou Edmã. — Estamos em três. Estamos armados. Você está sozinha. Virou-se para os outros dois bêbados que estavam acuados perto da parede. — Abelan! Ludovic! Saquem suas espadas! Vamos retalhar esse infeliz! Gipsy passou a língua nos lábios, sorriu e começou a movimentar-se. — Pegamos você, garotinha! — disse Abelan, dando os primeiros passos à frente, segurando uma rapieira francesa, por ventura roubada. O plano, certamente, era empurrar a garota para trás, forçar um bloqueio, deixá-la acuada. No entanto, em vez de recuar e ficar em uma posição defensiva, Gipsy partiu para o ataque. Era algo que Abelan não esperava. Ela correu em sua direção e, quando estava próxima o suficiente, esquivou-se, girou e desferiu um gol, precisamente no local que era necessário atingir, um palmo abaixo da axila. Ouviu-se um grito curto e seco. Abelan gemeu e se contorceu, segurando com a mão esquerda o seu tórax. Gipsy sentiu sangue escorrer por entre os dedos. Tombou no chão. Ludovic desembainhou sua espada e descreveu, com ela, círculos no ar. Numa tentativa de mostrar certa habilidade como espadachim, Gipsy deu um passo à frente. Ludovic, um passo atrás, recuou. E começou a andar em semicírculo, colocando os pés com cuidado, um após o outro. Inspirou o ar fortemente, expirou fundo e lançou-se ao ataque. A garota aguardou calmamente. O bêbado tinha menos de seis passos para percorrer. Três passos. Chegou rápido e, como um raio, desferiu um golpe. Gipsy nem se esforçou para parar, evitando com um leve desvio do corpo. A lâmina cortou apenas o ar e fez com que o atacante balançasse, quase perdendo a estabilidade. Edmund, que não estava longe, deu dois passos ligeiros e atacou, de maneira rápida e traiçoeira. O chute na barriga fez a garota perder momentaneamente o equilíbrio. O taberneiro voltou a atacar imediatamente, mas a jovem teve sorte. Saltou e deu um rodopio para o lado oposto, de modo automático e desajeitado. Gipsy levantou-se depressa, fazendo uma careta de dor. O ar pareceu gemer. O ambiente estava quente. Além de fumaça e porco frito, o ar abafado agora cheirava também a sangue e mijo. Ludovic, outra vez, tomou um impulso e atacou. Desferiu um poçante golpe na altura do ombro da garota. Estava zangado, contudo um misto de adrenalina, raiva e fúria não permitiu que ele aplicasse o golpe com destreza, facilitando para a garota. Ela evitou com uma ágil meia-volta, rolou não para o lado, mas para a frente, soltou um gemido e golpeou de baixo para cima. O punhal da lâmina preta, como uma navalha, rasgou a barrica de Ludovic. Ele uivou e caiu no chão, encolhendo-se todo. A garota sorriu maliciosamente. O taberneiro, nesse instante, já estava à mercê dela. Como ele disse mesmo? O sorriso irônico não saía dos lábios da garota. Ah, sim. Edmã, meu bom amigo. Eu agradeço por ter me apresentado gentis cavaleiros essa noite. Monsien Fabien, Abelan, Ludovic. Sim, temos um outro. Como é mesmo o nome dele? O que você procura aqui, cigana? Confusão? Morte? Você já achou. Agora pode ir embora. Pela segunda vez nessa noite, vejo você sucumbido de horror, de pavor. E ao invés de atacar, você implora para eu partir. Vou facilitar para você. Disse, virando-se de costas para o taberneiro. Desse modo, você consegue atacar? Edmã apertou a mão na empunhadeira da espada com mais força ainda. Tinha simplesmente que golpeá-la, e ataques furtivos e desleais eram sua especialidade. Não podia arriscar, sentir a dor que seus amigos sentiram. Ele não pretendia conhecer a face da morte naquela noite. Ele fervilhava de raiva, ódio e medo. Tremia, impulsionado pelo desejo de matar. Vai morrer! Murburou mentalmente no momento em que pulou até ela para golpeá-la na nuca. Gipsy evitou a estocada, guiando-se apenas pela sensação do deslocamento do ar, com um rápido desvio, girando um movimento veloz e sinuoso. Esquivando-se do ataque, ela desferiu-lhe um forte soco no meio das costrelas. O taberneiro gemeu, curvou-se e caiu de joelhos. No silêncio ameaçador que encheu o estabelecimento, ouvia-se apenas o tinir de fivelas de metal do corpo agonizante de Ludovic. Nesse momento, a voz sarcástica da cigana ressoou no silêncio. Eu achei o que procurava. Confusão? Morte? Não, isso não, respondeu ofegante. Achei uma emoção em forma de terror e ódio. Olhe para isso, fez um movimento circular com a mão, apontando para os corpos caídos no chão. Você ouviu isso? Seu amigo ainda geme de dor. Em seguida, dominou sua respiração ofegante. Isso é música. Você vai morrer, bruxa! Todos vocês! Disse em voz baixa, levantando-se com dificuldade. Na ponta de uma espada ou numa fogueira. Morrer na fogueira? Sorriu. Nós somos a fagulha que acenderá e acenderá a fogueira. Disse num tom sério. Foi então que eles ouviram os cães começarem a latir. Ouviram também os barulhos de cascos e relinchos apavorados de cavalos. Socorro! Gritou o mais alto que pôde Edman, desesperado. Cansei. Suspirou. E você também deve estar cansado. Atingindo-o com a lâmina no rosto, retalhando seu olho, nariz e orelha. Caiu novamente de joelho, surrando de dor. Não se preocupe, verme. Você não morrerá agora. Em breve, será queimado vivo ao som de orações, cantos e encantamentos. Isso não parece familiar, Messier Edman Villepin? O dono da taberna ficou petrificado. Com a boca aberta e os enormes olhos castanhos arregalados de surpresa e terror, não gemia mais. Através da janela aberta, soprou uma rajada de vento frio e úmido que Gipsy entendeu como um chamado para deixar o lugar. Nesse momento, um forte pontapé abriu a porta da taberna e a sala foi invadida pelo Frei Raul e preenchida por seus guardas. Trude, minha jovem. Você não deve estar com pressa para chegar a Port-au-Prince, calculou Raul, franzindo as sobrancelhas imperiosamente. A jovem sorriu, pulou a janela, caiu de joelhos, virou uma cambalhota e ergueu-se. Embreiou-se na mata e desapareceu na floresta. Espanhola, lebres e chacais Um conto de Pedro Henrique Deleu, pela voz de Davi Carola Os escravos estavam ajoelhados, quatro rostos cansados, empoeirados, suados, três lado a lado, dois homens e uma mulher, e um mais à frente, todos com as mãos amarradas para trás. Pelo segundo dia consecutivo, o sol do meio-dia cozinhava suas cabeças. Um velho magro, de nariz proeminente, olhos fundos e rosto determinado, Benito Escavo, o dono do engenho, e seu capataz, Ernesto, que apesar de um pouco gordo, não restava dúvida quanto à força de seus braços e pernas, haviam acorrentado os escravos. — Já fazem dois dias e vocês se recusam a falar. Vocês foram torturados e subjugados pela fome e, ainda assim, com esperança de serem libertos, preferem morrer do que nos ajudar a capturar um bandido. O velho limpou o nariz com a manga da camisa. — Existe alguma coisa que queiram me contar? Algo que os outros tenham ocultado de mim? Disse, apontando com o queixo, para os outros dois corpos mortos, presos a um cepo. Os quatro ficaram em silêncio. Benito semi-cerrou os olhos, olhando para Ernesto, dando um sinal para o capataz agir. Ernesto inspirou fundo, deu um passo à frente e soltou um chute contra a boca de um escravo. — Minha paciência chegou ao limite, seus vermes! — berrou. O velho não conteve o riso que trotava em sua garganta. — Calma, calma! — disse com um largo sorriso no rosto. — Temos métodos mais emocionantes para que eles abram a boca. Me entregue a sua pistola. — Vamos nos divertir! O capataz obedeceu o velho e apontou o cano da pistola para o homem que estava mais perto, o que havia levado um chute, e perguntou. — Pronto para morrer como um porco? Foi então que algo inesperado aconteceu. Depois de alguns segundos, o escravo quebrou o silêncio, murmurando. — Os fugidos irão me vingar! E cuspiu sangue no chão. Benito apertou os lábios e um músculo lhe tremeu na bochecha. Engoliu em seco. — Você tem a morte escrita na sua cara sofrida, nesses seus olhos medonhos! Sorriu. Atirou. Sadicamente, mirou para que o tiro pegasse de raspão. O balaço da pistola atravessou e estraçalhou a orelha. O escravo de joelhos tombou ao chão. Gemia pavorosamente. Sua cabeça latejava com uma dor surda e incessante. A orelha esquerda estava ensanguentada e o negror do sangue brilhava no chão com os raios de sol. Houve um ganido de antecipação e dor compartilhada entre os outros escravos, mas todos sabiam que era melhor não gritar. Benito ficou em silêncio por um instante. Esperou silenciosa e sorridentemente. Lambeu os lábios e continuou. — Mas não pense que pode morrer tão cedo. Você me custou alguns bons reales. — Nesse momento, o vento que começou a soprar amenizou um pouco o calor e trouxe junto a sorte. O penetrante rouco relincho do corcel anunciou, junto com os cascos retumbantes, um cavaleiro se aproximando pela esburacada estrada. Entrou no pátio a todo galope e freou o cavalo de uma maneira tão brusca que, por um momento, as ferraduras deslizaram pelas lajes com um ranger prolongado. Ao descer do cavalo, rodou o facão e golpeou Ernesto com um ímpeto, como se a machete fosse uma foice, acertando-o entre o pescoço e a clavícula num lance tão violento que partiu algumas costelas do capataz, como se ele fosse uma boneca de pano ou um simples farrapo sujo de sangue. O capataz caiu no chão sem soltar um gemido sequer. O velho sentiu calafrios atravessando todo o seu corpo. Para ele, o azar dera um golpe. Ele estava com medo. Um medo que rastejava pelos seus intestinos. — Eu sou a Iotundê. — Sou eu quem te aperta a garganta. — Sou eu quem te permite respirar — esbravejou o cavaleiro, apresentando-se. O dono do engenho exalava a pavor. Suas mãos tremiam. Sua única garantia de sobrevivência, Ernesto, havia sido literalmente dilacerado, despedaçado na sua frente. — Ajudem o irmão ferido — ordenou a Iô para os outros escravos. Mas eles ergueram um pouco os braços, mostrando que não podiam se soltar das correntes. — Velho, liberte meus irmãos — continuou com um tom poucos. — Ele era um pouco mais enfurecido. — Eu vou soltar os escravos. Não quero problemas. Pode levar todos. Gaguejou o velho, que, de tão confuso, ficou sem saber o que fazer com as mãos. Até que as uniu num sinal de clemência e depois foi até o corpo do capataz pegar as chaves. Tateou nos bolsos da calça do morto e não encontrou nada. Sentiu o desespero tomar conta de sua espinha. Sabia que quanto mais demorasse, maior seria a chance de acabar com o Ernesto. — Cadê? Cadê? — gemeu enquanto virava o corpo para procurar no bolso da camisa. Não achou. — Não está aqui! — balbuciou o velho. — Não encontrei! — gritou com uma expressão que parecia um abismo de pânico e desespero. — Parece que não inspiro medo suficiente em meus inimigos — reclamou ironicamente o libertador. — Inspirar medo é metade da batalha vencida. — Eu juro! Eu suplico! Não sei onde foi parar essa maldita chave! — rugiu o velho. A Yô girou o facão e andou em direção aos escravos, com a parte achatada da lâmina virada em sua direção. — Isso! — mostrando sua arma. — Não foi projetada apenas para cortar cana. Essa bela arma foi afiada para outra tarefa. — Hoje, ela libertará vocês quatro. Começou por Tocundo, o escravo que levara um balaço na orelha, e logo depois libertou a mulher, Oni. Em seguida, libertou a Deboá e Caim das correntes. — A submissão acabou — esbravejou a Yô. — Vocês estão livres! — Agradecemos humildemente. Misericordioso senhor — emocionou-se Caim. — Não quero ser seu senhor — revoltou-se o libertador. — Sou seu irmão — declarou. Os quatro libertos se abraçaram. Oni começou a chorar. Caim limpou a orelha de Tocundo e tentou parar a sangria. — E o velho? O que faremos com ele? — cobrou a Deboá. Benito, com os olhos arregalados de medo, tremia a cabeça em sinal de aflição. — Vocês podem ir! Estão livres! — concordou. A Yotundê soltou uma gargalhada forçada. Benito começou a soluçar descontroladamente. Olhou para os escravos, agora libertos, e para seu libertador. Virou lentamente a cabeça e encarou o corpo do seu capataz, agora morto, Ernesto. Calculou mentalmente as possibilidades de fuga, de clemência ou de vingança. Balbuciou uma frase baixinho, quase mentalmente, e levantou-se com a rapidez de um raio. Correu em direção ao portão. Quinze ou vinte passos depois, o velho caiu. A Yotundê tirou sua machete. A arma virou uma cambalhota no ar e cravou na perna do fugitivo. Benito no chão, apesar de ter ficado apavorado, não teve tempo de degustar a dor. Em poucos segundos, Caim, a Deboá e o libertador estavam nos seus pés. O velho, caído no chão, segurava a virilha com as mãos e inspirava o ar espasmodicamente. Vire-se e olhe nos meus olhos, exigiu a Yotundê, removendo o facão da perna do caído. O velho não tinha a mínima intenção de não obedecer, porém o ferimento na perna não dava liberdade de movimentos rápidos ou complexos. Você é o arquiteto da infelicidade dessas pessoas. Sua ideologia é o contrário de tudo em que eu acredito e de tudo que defendo, esbravejou. — Mas eu sou misericordioso, e por isso te darei uma escolha. Uma escolha entre três alternativas. Benito virou o pescoço máximo que conseguiu para o lado e suplicou. — Clemência, por favor, eu imploro! — Apenas uma coisa é certa. Seria tolice nutrir esperanças a respeito de misericórdia e clemência, frisou a Yotundê. — Agora você deve escolher como quer morrer. — Você foi um homem cruel e impiedoso. — Gostava de aplicar o açoite, disse olhando para os outros escravos que concordaram positivamente com a cabeça. — Por isso, sua primeira opção é ser açoitado até a morte. — Não, não, não faça nada, eu lhe imploro! — clamou. — Sua segunda opção de morte, ignorando as súplicas do condenado, é o que eu gosto de chamar de fazer um homem o governador de sua própria ilha. O que, em outras palavras, seria abandoná-lo em uma ilha deserta. E no silêncio que se fez em seguida, ouvia-se a pena o baixo gemido de Tocundo. — E... e qual a terceira opção? Perguntou o velho, apavorado. Ayo soltou um sorriso discreto, sem mostrar os dentes, porém de forma maliciosa. Certa vez ouviu um relato sobre a vida em uma fazenda. Uma fazenda como essa em que estamos, que quando a cana era cortada, colhida e passada entre os dois cilindros de metal, era comum que o braço de um homem fosse arrastado para dentro dos cilindros. E quando acontecia, o único jeito de separar o homem do seu aperto era decepando o braço. Ouvi também histórias sobre o açúcar, que depois de coletar o suco da cana, ele precisava ser fervido para separar o líquido do açúcar. E o açúcar fervente grudava igual uma cola. Uma cola que queimava, deixando uma cicatriz horrível. — A segunda! — gritou Benito num tom alto e com a voz trêmula. — Você tem certeza disso? — argumentou de modo sarcástico. — Então temos um voto para a opção do náufrago. Aqueles a favor do açoite batam o pé e digam sim! Os quatro rugiram sua aprovação. Benito arregalou os olhos e finalmente desabou no chão. — A partir de hoje, vocês serão carrascos dos injustos. Em um mundo cheio de lebres, nós somos os chacais. — E os chacais caçam em matilha — explicou Ayô para os novos integrantes da sua tripulação, no momento que Caim e Adeboá arrastavam o velho Benito para o tronco de açoite. — E aí — E aí — E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri